1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número 1 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número 1 No meu coração, no meu coração, no meu coração, ó Cristo Vem pra ficar, vem pra morar, no meu coração, ó Cristo 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número 1 Cristo é o número 1 Cristo é o número 1 Cristo é o número 1